E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se liga galera, vem muita coisa boa por aí, então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações, senão vocês vão ficar de fora galera. E vamos continuar aqui, nós estamos jogando a campanha de Spider-Man, vamos continuar de onde nós paramos. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando e vamos que vamos galera, já deixa aí na descrição do vídeo que vocês estão achando o que vocês acham de Spider-Man. Se vocês gostam de Homem-Aranha, já deixa aí na descrição do vídeo, beleza? Eu gosto muito da franquia Spider-Man, a Insônia que mandou muito bem nesse game galera, nossa. Tenho que passar no laboratório e ver porque o doutor está animado. Beleza, deixa eu só ver por onde que é. Ah, já estamos aqui também. Já estávamos lá galera, então é mais fácil aí de chegar agora. Beleza. Oi doutor. Olá Peter, espere só um minuto. Uau, olha só quanta coisa nova. A gente precisa aprender a organizar... Onde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores. Fiz alguns empréstimos. É como se fosse começar tudo de novo. Mas desta vez vai ser diferente. O que é que o doutor Octavio está aprontando galera? Você andou ocupado. Isso é só o começo. Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada. Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores. Ok, acho que isso vai servir. Pronto? Pronto? Ah... Tá tudo bem? Droga! Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição. Desculpa. Eu faço piadas ruins quando estou em situações tensas. A piada foi boa, Parker. Foi só exagero da minha parte. Não. Relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo para outro teste. O cara está descontrolado, galera. Então, é... Desculpa perguntar, mas... Parece que você e o Norman têm um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade. Viramos amigos. Decidimos abrir um negócio. Queríamos mudar o mundo. Mas de jeitos diferentes. Espera. Você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp. Na faculdade éramos conhecidos como Os-Os. Foi só botar o Corp e... Bom, um nome pegou. Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ele começou um projeto que considero antiético. Então... Advogados se envolveram. Decidi sair em troca de um acordo. Mas o dinheiro não durou muito. E eu dependo dos subsídios desde então. Se esse projeto falhar... Relaxa. Vai funcionar. Eu só vou arrumar isso aqui. Vou fazer um café fresco. Vamos lá, galera. Vamos tentar arrumar. Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle. Pode ser um curto. Nada bom. Tenho que redirecionar esse circuito. Assim. Bom, eu preciso redirecionar. Beleza. E não deu certo? Galera, por algum motivo não deu certo isso aqui. Vamos reiniciar. Voltagem é o 6, a voltagem é o 5. 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 O 6. O 5. O 5. O 5. O 6. O 5. O 4. Quatro. É complicado isso aqui, hein, galera. Deixa eu tentar de outro jeito. Pera aí. Deixa eu pegar esse cara aqui. Três, três. Seis. Três. Aqui é o único lugar que eu consigo colocar o menos aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui, galera. Pera aí. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos pensar aqui. Se eu colocar aqui, ó. Um menos quatro. Aqui eu não consigo tirar. Eu tenho seis. Não dá pra ir por ali, então. Se eu colocar um de cinco aqui e outro de quatro aqui, vamos tentar subir aqui. Vamos ver. Aqui eu vou colocar pra subir. Aqui nós vamos girar. Beleza. Aqui vai ser... Vamos tentar girar esse cara aqui. Beleza. Boa, Dio. É isso aí, galera. Tem que usar a cabeça, hein, pensar. Oh. Que tal fazer as honras desta vez? Ele tá com algum problema no braço, hein, galera. Parece. Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho pra fazer sozinho. Você consegue? Acho que não, julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda... Eu sei. Tudo bem. Relaxa. Eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Boa, galera. Vamos lá. Ligação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. O trabalho estará aqui quando voltar. Uma interface neural seria um grande passo, doutor. É grande, sim. Mas essencial. Se nossa prótese exigir qualquer esforço para usar, nós falhamos. Vamos chegar lá, Peter. Nós precisamos. Vamos lá, galera. O que é isso? Um novo começo. Um novo começo. Vamos que vamos. Para onde quer? Oi, desculpa nem ter atendido. O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas a gente conversa no jantar. Ainda tá de pé, eu ir na sua casa cozinhar. É mesmo? Bom, eu gosto de me arriscar. Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Beleza, jantar na MJ, expectativas baixas. Vai ser difícil estragar isso. Acho que eu vou fazer um serviço até ela ligar. Beleza, deixa eu ver aqui, galera. Apareciam as coisas aqui. As armaduras, os trajes, né? Tem vários trajes aqui. Deixa aí na descrição, galera, qual traje que você gosta. Deixa aí na descrição, hein. O que é isso aqui? Lentes reativas. Consegui escolher. Vamos lá. Consegui fazer nada aqui também. Beleza, habilidades. Nós temos um ponto de habilidade, mas não... Custa dois, custa três, custa um esse aqui, ó. Pode ser. Beleza. O que nós temos no mapa aqui? Não muita coisa. Todas as unidades, perseguição de terroristas com possível bomba. Dirijam-se a Chelsea o mais rápido possível. Escaparam. Nem comecei a correr atrás dos caras da DEL. Os caras já escapou, galera? Como assim? Hoje é um dia de reflexão. De luto. De homenagem a heróis sacrificados como Jefferson Davis. Mas também um dia de jurar. Nunca mais. Isso acaba aqui. Tem gente que diz que eu culpo o Spider-Man por tudo. Bom, eu não culpo pelo atentado. O único responsável por esse ato covarde é quem o cometeu. Mas para mantermos Nova York segura, não podemos mais tolerar essa anarquia que Spider-Man e Sualaya representam. A cidade é nossa. E eu juro que vamos tomá-la de volta. Cara, ele não sabe o que fala esse cara, né? Aqui é a central da Sable. Quero uma atualização de Devil Shelf. Câmbio. Estamos sob ataque de demônio. Solicito reforços. Aonde? Vamos lá, pô. Aparece alguma coisa aí, fi. Aparece nada, galera. Nada, nada, nada. Cadê, mano? Não tem nada aí? Antigo apartamento do Peter. Onde é que ele está morando agora, galera? Vamos ver aqui. Agentes aqui é a central. Qual é a situação em Longaker? Central, demônios estão atacando o posto de controle do Julu. Galera, eu vou atrás aqui dessa, da Felina. Vamos ver o que acontece aqui, porque não está aparecendo nem uma missão no mapa, galera. Equipes, aceito aqui a central. Qual é a situação em Moray Hill? O que é, MJ? Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado. Quero ver o que você vai inventar. Estou indo para aí. Prepare-se para se pressionar. Beleza, galera. Deixa eu ver aqui. É, apareceu um ponto que dá para ir na casa da Mary Jane. Vamos lá, Rápido 10. Equipes terrestres, reporta a situação no Flatiron. Vamos lá, Rápido 10. Vamos lá, Rápido 10. Vamos lá, Rápido 10. Peter. Você nem vai acreditar nisso. Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá. Ah, MJ. Eu sei, eu sei, mas espera. O que é isso? Me escuta. Tá, escutar o que? Vamos lá Este é o endereço que o Pidge achou Os homens estão todos armados Que lugar é esse? Aquele escritório Pode ser que tenha algo que ligue isso ali Tenho que ir até lá O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? É o seguinte Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Beleza, obrigado a todos que estão nos acompanhando Se você quiser sempre os melhores conteúdos de jogos Se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo O Martin Lee vai mesmo pagar o chefe? Vai Nós construímos essa fera de guerra pro Lee E o Lee financia o novo empreendimento do chefe Todo mundo ganha Galera, a gente continua Essa parte aqui A gente continua essa parte aqui no próximo vídeo Beleza? De coração, obrigado a todos galera Tamo junto Valeu e até a próxima Tchau